tá chegando 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 a gente vai adorar que me morar com ela e eu nem sabe vem já que eu não vença veio eu morar aqui agora deixa a mochila aqui vamos nem entrar já vamos direto o bula-bula o bachlan tira o sapato não não é é é é é é é Ai, Jack, vamos fazer tiktok? Não, não sei dançar essas coisas, não. Eu te ensino, eu sei vários. É sério? Sério. Vamos. Jack, olha, eu só escutei muito lento. Tá. Tá bom? A gente começa de novo. Mas a gente tem que fazer a dancinha pra fazer também. Sim, é assim. Aprendi. Pega. Eita. Vai curar. Nossa, habilidade é super com bola. Ih, não vejo como tá tocando. Atende aí. Oi, amiga. Tudo bem? Eu não tô em casa, eu não moro mais aí. Agora eu moro na casa da Jack. E não falar pra ninguém é segredo. E nem pra minha mãe, tá bom? Tá bom, tchau. Beijo. Quem era, Gil? Era minha amiga. Ah, tá. Vai, agarra. Calma. Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome? Tô com fome mais ou menos, hein? Vamos lá, tem pipoca palomitas. Bora! Bora! Tô com fome. Tô com fome. Vai, Gil, me conta. Tô com fome. Qual o nome dele? Hum... Ó, o nome dele é Free. Free? Frugger? Frederico? Ah, Free Fire. Nossa. Ah, Free Fire. É tudo. Tudo. Uma pessoa, ela não vive. Sempre Fire. Nossa. Finalmente. Tô dando uma florada aqui na frente. Nossa. Perfeito. Perfeito. Ah, eu tenho uma bota aí que você vai amar, bicho. Sai, não? Ai, o quê? Ah, eu tenho uma bota aí que você vai amar. Ah, eu tenho um salto. É, 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 eu tenho um salto. Nossa, é perfeito. Amei. E... Ah, tanto. Ah, tanto. Ah, tanto. Pronto. Pronto. Pronto pra rarar. Quer calçar uma bota? Eu quero! Tô, tô, tô. Caraca! Olha aí, tá todo! Tô, tô, tô! É minha? Vai. Você não vai saber onde vai ver. Olha o tom do salto. Peguei. Vai. Vamos ver, eu vou colocar isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Nossa, que vai bem bonito. A gente precisa deitar. Deita no chão porque a gente fala. Deita. Deita, deita. 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 Vai. Até aqui. É do seu tamanho. Do meu tamanho mesmo. Olha o teu bataté. Deu certinho, cara? Vai. Tá, cara. Não consegue, né? Vai. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jaqueline. Amanhã te liga, tá? Tá bem. Tchau, gente. Tchau, tchau.